Hoje teve reunião de coordenação política aqui em Brasília. Um dos assuntos do encontro foi a votação dos vetos da presidenta Dilma Rousseff, que fazem parte do ajuste fiscal proposto pelo governo. Um deles é o aumento para o Judiciário, que traria um aumento de gastos de mais 36 bilhões de reais nos próximos quatro anos. A reunião de coordenação política, coordenada pelo presidente em exercício, Michel Temer, contou com a presença de oito ministros, além dos líderes do governo, na Câmara e no Senado. Ao final, o ministro da Aviação Civil, Eliseu Padilha, explicou que no encontro foi discutida a votação dos vetos da presidenta sobre itens que podem gerar o aumento de despesas dos cofres públicos. Esses vetos fazem parte do ajuste fiscal proposto pelo governo para equilibrar as contas públicas. A prioridade é que a pauta não tranque, os vetos deverão ser votados, são importantíssimos a manutenção dos vetos, não para o governo, mas para o Brasil. São temas que dizem respeito à nação. Entre os vetos está o que derruba o reajuste de até 78% para servidores do Judiciário, o que geraria um aumento nos gastos do governo de mais de 36 bilhões de reais nos próximos quatro anos. E outro que barra a proposta que prevê o reajuste de todos os benefícios previdenciários acima da inflação. Essa é a mesma fórmula do salário mínimo. A medida geraria um gasto extra de 300 milhões de reais até 2016. Quem também conversou com a imprensa ao final da reunião foi o líder do governo na Câmara, o deputado José Guimarães. Ele afirmou que a manutenção dos vetos da presidenta Dilma Rousseff dá mais estabilidade política ao país. Manter os vetos é fundamental para estabilizar a relação política, sinalizar, como nós tivemos na semana passada, para o país, quando nós votamos matérias importantes como a repatriação, a regularização de capitais externos, e a manutenção dos vetos é algo fundamental na sessão desta terça-feira. Portanto, é uma semana com grandes pautas, com grandes mobilizações, e a reunião foi para afinar o discurso, afinar a estratégia e, sobretudo, para a reunião que nós vamos ter amanhã, de manhã, com os líderes da base.